Olá, meu povo! Bem, esse vídeo é um pequeno alerta, um alerta para você tomar cuidado, você que gosta de fazer manutenção de hardware, você que gosta de fazer a manutenção do seu computador por conta própria. Aliás, eu acho que todos que são aficionados por informática fazem a manutenção do seu computador porque sempre está acontecendo uma coisinha ou outra e a gente não consegue levar um técnico a todo momento. Só que existe uma técnica para você recuperar a sua VGA, a sua placa de vídeo. E essa técnica consiste em você colocar ela para assar, literalmente assar, colocar no forno. E eu coloquei a placa de vídeo, já não é a primeira vez que eu faço isso. Eu coloquei a placa, esse rabo que você está vendo aqui atrás, a da Mica, ela quer que eu faça carinho nela aqui, mas vamos continuar nosso assunto. Não é a primeira vez que eu faço isso e dessa vez eu coloquei a placa de novo no forno. Só que aconteceu um pequeno acidente, na hora de eu tirar a forma, ela estava um pouco quente, eu peguei com um pano e eu acho que o pano era meio fino, pano de prato, e acabou esquentando a minha mão e eu soltei a forma na pia, de qualquer jeito, e a forma virou dentro da pia, dentro da cuba da pia, que aliás estava toda suja porque eu tinha acabado de jogar um resto de panela aqui que eu estava lavando. E olha só o que aconteceu com a minha placa. O que a gente deduz? A hora que você coloca a placa de vídeo para esquentar no forno, ela solta todas as soldas e você tem que ter muito cuidado no manuseio dessa placa, esperar ela esfriar, sem mexer ela do lugar, porque do contrário, as peças que estão todas soltas vão sair do lugar. Foi o que aconteceu, a placa caiu na cuba da pia e com a queda, todas as peças que estavam soltas, porque a solda estava quente, também caíram na cuba da pia. 600 reais de prejuízo. Sorte que essa placa já estava praticamente condenada. Ela estava funcionando, porém dava muitos artefatos. Para você que não sabe o que é artefato, são riscos na tela, são desenhos coloridos que aparecem na tela. Olha um exemplo aqui. É isso aí, então cuidado quando você colocar uma placa de vídeo no forno, saiba que se ela estiver funcionando, ela pode voltar a funcionar perfeitamente, ou você pode perder toda a sua placa. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!